Eu consegui comida, mas agora eu preciso encontrar comida pro Spike Spike, você está com fome? Olha só, Spike, ali na frente tem uma casinha muito estranha Spike, vamos lá comigo, vamos lá ver o que tem lá Olha só, tem, olha só Spike, tem uma vaquinha aqui Pode ser comida, pode ser a sua comida Calma, tem alguns minérios diferentes aqui Vamos entrar aqui Spike, calma Olha só, eu encontrei um monte de minérios aqui Ok Spike, a gente sabe sobreviver no Minecraft A gente entrou no Minecraft, mas a gente consegue sobreviver de verdade Cadê você Spike? Tá, eu tenho que pegar pedra Vamos pegar pedra Spike, calma Não fica longe de mim Spike, vem pra cá Olha só, tem bastante pedra aqui Boa, consegui pegar pedra, finalmente Finalmente eu consegui pegar pedra Spike Cuidado aí em cima Spike Se vir alguma coisa, por favor, me fale Tá, ok, tá muito escuro Eu não quero entrar lá naquela caverna escura Ali dá muito medo Dá muito medo mesmo Meu Deus, eu preciso ver Tem uma casinha bem ali na frente Calma, vamos pegar pedrinhas Pronto, eu já peguei um total de 15 E agora eu vou conseguir fazer uma espada Spike, me espera Não some Pelo amor de Deus, não me deixe sozinho Não me abandone Você é o único amigo que eu tenho aqui no Minecraft Ah, será que foi uma boa ideia ter entrado no Minecraft de verdade? Caracas Eu tô com medo Nossa, será que minha mãe Minha mãe deve estar muito preocupada comigo Está extremamente preocupada Eu preciso sair daqui urgente Preciso encontrar uma saída Tá Vamos ver o que é aquela casinha Spike, olha só Eu consegui Peraí O Spike tá diferente Ele está com umas pintinhas vermelhas Ah, ele tá quase morrendo A gente Ai, caramba Spike Spike O que tá acontecendo com você? Spike Fica sentadinho aqui Pelo amor de Deus Eu preciso conseguir comida pro Spike Ele está quase morrendo Deixa eu fazer Uma mesa de trabalho Novamente E eu preciso fazer uma espada Ok Eu sei fazer uma espada Eu sei Olha só Eu sei fazer uma espada Ótimo Eu consegui fazer uma espada Olha só Tá Vamos pegar aquela vaquinha Spike, calma Eu vou conseguir comida pra você O que aconteceu com você? A vaquinha está ali Vem cá, vaquinha Eu sinto muito Mas eu preciso da sua carne Vem cá Vem cá Isso Ótimo Nossa Vamos dar comida pro Spike O Spike está quase morrendo Tadinho Ele não pode morrer Ele é o único amigo que eu tenho aqui Cadê ele? Spike aqui Aqui, Spike Come, Spike Ele não quer comer carne O que você... Toma, Spike Ai, meu Deus Tem um bicho lá Spike, por que você não quer comer? Come, Spike Tá, fica quietinho Tá, será que eu preciso Preciso cozinhar a carne? Como assim? Por que ele não come isso? Tá O que eu posso dar pra ele? Ai, caracas Ele não come Ele não come carne Ai, tem um monstro lá embaixo Tem um Enderman lá embaixo Ai, esse mundo Do Minecraft É muito Muito Estranho Estranho Ele não come carne Outro tipo de carne pra você Nossa, o XP não vem pra mim Como assim? Que estranho Esse mundo de Minecraft Está muito estranho Tá Eu vou conseguir outra Coisa pra você, Spike Calma Fique aí Não morra Pelo amor de Deus O que eu posso pegar pro Spike Caramba Eu vou tentar pegar outra carne Eu vou tentar dar carne crua Pra ele novamente Vem cá, vaquinha Desculpa Ai, meu Deus Olha o monstro ali Sai Sai Volta pra cá Isso Spike Eu trouxe carne crua novamente pra você Por favor Coma carne crua Ele não come Caracas Ele não come Meu Deus Tá Barulho de abelha Tudo bem Eu preciso arrumar outra coisa pra ele O que será que o Spike come? Ah Ele não quer comer essa carne Será que ele come carne de frango? Será que tem algum frango por aqui? Tá Cuidado Vamos entrar Dentro Daquela casa ali Será que Tem alguém ali? Tem mais vaquinhas pra cá Tá Vamos ver o que tem ali dentro Olha Tem pessoas ali Calma Calma Ai, meu Deus Que barulho estranho É esse Ai, ai, ai Corre, 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 corre Olha Tem Tem uma pessoa aqui Ah Essa pessoa não vai falar comigo Ela não fala comigo Ela não fala O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Meu Deus Tem uma casa Flutuando É uma dungeon Ah Esse mundo é muito perigoso Sério Eu não posso me arriscar Ih, ali Parece que tem um fantasma Vamos entrar dentro Olha só Que fantasma mais feio Meu Deus Parece um espantalho Que que é isso? É um espantalho fantasma Mata o espantalho fantasma Matei Vamos entrar aqui dentro Pega aqui a nossa picareta Aqui Nossa Tem um monte de rato aqui dentro Olha só Tem um spawner Caracas Encontramos um esp... Ai, caramba Ai Sai Sai Nossa Eu vou morrer por um rato Por um rato Vou embora daqui Meu Deus Está ficando de noite Eu preciso comer Eu posso Eu posso usar Esse aqui como a minha casinha Ah, mas o Spike O Spike Ele está quase morrendo Eu preciso ajudar o Spike De qualquer jeito Será que eu consigo quebrar esse aqui? Com essa picareta Eu acho Consegui quebrar um Ai meu Deus Que monte de formiga Meu Deus Caracas Eu vou voltar pra casa Spike Eu vou conseguir comida pra você Custa o que custar Deixa eu só voltar pra casa Que eu preciso dormir Eu vou voltar Não é minha casa É a casa do village Mas eu vou dormir Na casa dele mesmo Nossa Será que o Spike Está bem? Será que ele está bem? Espero que sim Deixa eu ver Onde é que tem uma cama Eu voltei Eu acho que é ali Ali Naquela casa sinistra Tem uma cama Vamos dormir nela novamente Aqui ó Eu espero que não tenha ninguém lá Deixa eu ver Será que tem alguém Não tem ninguém Ai caramba Eu só posso dormir a noite Tá A noite é essa A noite é essa logo Quero dormir Eu quero dormir Eu estou escutando Barulho de Abelha Ai 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 Dorme Dorme Não consigo dormir Ainda não é de noite Está escuro lá fora É de noite sim Está muito escuro Aaaaaa Ainda bem Eu consegui dormir Meu Deus Tá Espero que o Spike Esteja bem Deixa eu ver Esse bicho aqui Eu vou matar ele O que que ele Tem? Nossa Eu pensei que ele dropava Alguma carne Ai meu Deus O bicho feio está ali Vou correr nessa direção Ele está por ali ó Eu vi o bicho ali Ah ele está lá Nossa Ele tem os olhos vermelhos Eu não quero ficar perto dele Sério Eu não quero ficar perto dele Tem alguém bravo aqui parece Não sei o que está acontecendo Mas Alguém está bravo Deixa eu vir para cá Deixa eu ver o que tem para cá Não tem nada Nossa Será que o Spike Com licença moça Será que eu posso pegar isso aqui? Muito obrigado Será que o Spike Come essas coisas? Tá Eu vou levar para ele Eu vou tentar dar para ele Olha só Tem isso aqui também Ok Tá Vamos tentar levar isso aqui para o Spike Ah Eu estou com fome Preciso comer Vamos tentar levar isso para o Spike Será que vai dar certo? Então Vamos lá Eu acho que vai dar certo sim Eu acho que eu vou conseguir alimentar o Spike agora E ele vai Se curar Cuidado Deixa eu ver Não tem nada para cá Cadê? Spike Cadê você? Ele está aqui Ai que barulho estranho é esse Que barulho estranho é esse? Spike Eu voltei Olha só Spike Eu trouxe outro tipo de comida para você Será que você gosta disso aqui? Olha só Eu trouxe É Cenoura para você Spike Você come cenoura? Olha só Ele se recuperou um pouco Eu vou deixar ele sentado Que eu acho que ele vai se recuperar Eu acho que ele dormiu Ele dormiu e se recuperou Será que ele come essa carne podre? Eu acho que não Não Spike Fica quietinho aqui Spike Ele não come carne podre também Não Que cabeça minha Dá carne podre para o Spike Não Ai o que está acontecendo Spike? Fica sentadinho Isso Ai Ele está morrendo de novo Por que? O que está acontecendo com o Spike? Já sei Eu vou fazer uma casinha para ele aqui Vou fazer uma casinha para o Spike É a formiga que está matando ele Será? Morre formiga Nossa Que estranho Alguma coisa está empurrando o Spike Tá Alguma coisa Ah não Spike não morra Pelo amor de Deus Eu vou fazer uma casinha Rápido para ele Urgente Eu vou fazer um buraco aqui Ih Spike Eu vou deixar você aqui por enquanto Tá? Para você poder se recuperar Eita Tem uma caverna aqui Encontrei uma outra caverna Ah Spike Tadinho do Spike Ele está chorando Ele deve estar doendo muito né Spike Cuidado Cuidado Deixa eu vir para cá Isso Pronto Aqui vai ser uma casinha para você Spike Olha só Vai ser uma casinha Muito bonita para você Beleza Pronto Deixa eu pegar aqui Preciso fazer uma porta Spike Calma Eu vou fazer uma porta Eu preciso Pegar madeira Eu Eu não tenho machado Eu vou fazer um machado Agora eu tenho coisas para fazer machado Pronto Fazer mais machado Quer dizer Mais stick Agora eu posso fazer um machado E também eu posso fazer uma picareta de pedra Olha isso Pronto Spike A gente vai conseguir sobreviver Não se preocupe Eu vou te salvar Deixa eu pegar aqui Um pouco de madeira Vamos quebrar essa madeira aqui Pronto Quase Quase Mais um pouquinho Nossa Nossa Caiu tudo Peguei madeira Ok Caramba O monstro está lá ainda Tá bom Deixa eu fazer o seguinte Eu vou fazer aqui Um pouquinho Eu vou fazer Um carvãozinho vegetal Tá Refina essa madeira E agora Eu vou colocar portas Ali Prontinho Ai meu Deus Ai 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 Eu escutei Alguma coisa estranha Spike Ele está se curando Ele está descansando bastante Ai 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 Spike Olha o que tem ali Spike Entra aqui Spike Não Entra Spike Por favor Entra Calma Deixa eu quebrar aqui Nossa O bicho está ali Spike Vamos entrar Também quero entrar com você Spike O bicho está ali Oi caramba Vem Spike Vem Pra cá Caraca O Spike não quer vir Não consegui empurrar ele mais Meu Deus O bicho passou Spike Agora é só a gente vir pra cá Caramba Vem Spike Pra cá Isso garotinho Vem Vem pra cá Vem 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 pra cá Vem Ele não quer vir Por que você não quer vir Spike Tá Vou fazer o seguinte Eu vou abrir um buraco aqui Depois eu tapo Isso Isso vai ser Muito Mais fácil Do que estar Empurrando ele pra lá E pra cá Prontinho Spike O que está acontecendo Spike Por que você está se levantando Vai vai Spike Isso Entra aí Ok Fica quietinho aí O que está acontecendo Senta Pera aí Ele está tomando dano Ok Vamos fechar aqui Está acontecendo alguma coisa com o Spike Não Spike Ah Onde você foi Spike Cadê ele Caramba Ai Será que essas formiguinhas aqui Estão dando dano nele Está picando ele Está fazendo ele sangrar Vem aqui Spike Vem pra cá Vem pra sua casinha Vem pra cá Isso garoto Isso Senta Ok Caramba Ele está tomando dano Ah Ele está tomando muito dano O que está acontecendo Spike Vem pra cá Vem pra cá Spike Ele não vem De jeito nenhum ele vem Calma Deixa eu tapar aqui Ótimo Bom Spike Agora aqui temos uma casinha Você tem que vir pra cá Pra você se proteger Por favor Por favor Spike Vem pra cá Pera Deixa eu pegar esse aqui Ai meu Deus O que eu vou fazer com o Spike Ele não quer vir pra cá Ele está tomando muito dano lá fora Isso Spike Ok Muito bom Agora senta Entra aí dentro Isso Ok Entra 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 Spike Ai caracas Ele não quer entrar Tá vou quebrar aqui Talvez eu consiga fazer ele entrar Aí beleza Agora acho que eu consigo fazer ele entrar Entra Spike Não Não vai pro canto da parede Spike Não Aí Mais um pouquinho Isso Entra Isso Spike Boa garotinho Ok Ok Beleza Consegui O Spike está aqui dentro Fecha a porta Finalmente Finalmente Eu consegui proteger você Spike Agora descansa E se cure Pelo amor de Deus Não fique lá fora Porque lá fora É muito perigoso Ah Eu estou achando que Eu estou achando que Eu não vou conseguir sobreviver No mundo do Minecraft Eu não deveria ter entrado aqui Meu Deus do céu Eu não vou conseguir sobreviver Eu não vou conseguir sobreviver